Meu nome é José Alves e eu estou aqui mostrando a vocês o que eu capturei aqui direto da minha janela Olha aí, essa garrincha veio cantar aqui e eu fiz então esse flagrante Observe aí, veja aí como ficou bacana Escuta ela cantando aí Belas são as imagens, né? Se você gostou, deixe aí o seu comentário Comente aí, para que a gente fique satisfeito de ver que você está assistindo os nossos vídeos A garrincha é um pássaro aí, bastante comum Aí, coisa linda Já esse camarada aí, esse aí é o Sabiá, né? É um tipo de Sabiá Nós gravamos ele aqui nesse poste, na cabeça do poste do outro lado da rua aqui onde eu moro Da minha janela também Eu posicionei a câmera aqui e fiquei fazendo os flagrantes aqui De todos os pássaros, de toda a fauna silvestre que apareceu aqui Eu fui gravando Olha aí Que imagem linda, né? Aí, ó Soltou Aí, o garrichão Tomando banho na laje aqui do meu vizinho, tá? Choveu, aquela chuvinha de verão Ajuntou essa água aí E então ele aproveitou para tomar banho Olha só que coisa bacana, tá? Isso também na frente da minha casa aqui, pessoal Veja aí Belas são essas imagens E ele se molhou bem, né? Pode observar aí que ele está bem encharcado, né? Aproveitando aí para tirar os parasitas, piolhos e tudo mais, né? Aí também devemos chamar a atenção Com respeito à poluição dos rios, dos lagos, né? Olha ele aí, ó Todo molhado Depois do seu banho Aí, ó Na ponta da laje, aí eu estou gravando ele, aí, ó Olha que bacana, hein? Essas imagens aí, ó Voou Quase que não consegue voar todo molhado, né? Mas ficou lindo Olha aí, ó Agora aí os biquinhos de lata Esses aí também tomando banho no mesmo lugar Essas imagens foram feitas num dia depois E eu resolvi colocar aqui para compartilhar junto com vocês aí Os biquinhos de latas aí, ó Os biquinhos de latas aí também Aproveitando a laje do meu vizinho aqui Já estou falando para vocês aqui Já estou falando para vocês aqui que essa laje já não existe mais Mas já cobriu com telhas Porque alguém pode dizer E aí, como é que fica essa infiltração e pode usar para criar o mosquito da dengue, né? É claro Isso aí já não existe mais Mas essa laje já foi coberta E eu não tenho mais como gravar Esses bichinhos aqui tomando banho Na frente aqui Onde eu moro Mas eu consegui fazer essas imagens Olha aí Coisa linda, né? Comente aqui no vídeo, no final, aqui embaixo Deixa os seus comentários aí, pessoal Faz um comentário bacana Deixa aí uma pergunta Um questionamento Faz um comentário aí no nosso vídeo Deixa um like, tá? É muito bom você deixar também o seu like aqui nos nossos vídeos Eu gosto bastante de ver aí o que você está pensando Sobre aquilo que a gente está fazendo aqui Pássaro Eletrônico é um canal democrático Onde todo mundo tem condições de opinar E falar das suas percepções A natureza Ela se reinventa, né? Olha isso aí Lindo demais Lindo demais Animais Que Aproveita, né? Uma laje Que esteja alagada Para Se banhar E Se refrescar do calor Olha aí Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda, né? Obrigado por assistir.